Por aqui Pedeneiros Oi gente Olha só, muitas pessoas ainda não sabem direito o que eu estou fazendo E eu também estou descobrindo Mas agora eu vou contar pra vocês um pouco do que está acontecendo por aqui Apareceu uma oportunidade de fazer um free lá de 3 meses aqui no Uruguai O dinheiro não era igual ao meu salário Eu não sabia o que ia acontecer Mas eu decidi embarcar nessa e ver o que ia rolar E o que aconteceu? Nesse tempo que eu estou aqui Eu simplesmente descobri E essa é uma dica de ouro para quem quer viajar e trabalhar Você não precisa de tanto dinheiro quanto você acha que você precisa Por que eu falo isso? Porque quando você tem essa vida de nômade Essa coisa de trabalhar e viajar Seus gastos caem pela metade, pelo menos Porque você não tem a mesma rotina Você não tem os mesmos gastos E você tem muito tempo livre Quando você tem tempo livre Você tem tempo livre para investir em você, nos seus projetos pessoais Então hoje eu estou cheia de projetos pessoais Inclusive esse canal que você aí está assistindo Ah, mas como eu ganho dinheiro? Como eu sobrevivo se eu não tinha um planejamento financeiro? Se eu não juntei grana para isso? É muito simples Hoje em dia tem um milhão de plataformas de freelancer para arrumar trabalho Tem troca de trabalho por estadia Enfim Hoje em dia você não precisa estar alocado num lugar Você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo E isso tem rolado para mim Eu acredito que quem tem essa vontade Tem que ter essa coragem de se desprender da rotina, do salário E se jogar Eu vou continuar dividindo com vocês todas essas descobertas E principalmente tudo o que dá para fazer quando você tem tempo livre Então eu acho que isso pode ser uma mudança para a sua vida também Então não perca Se você gostou do que eu falei Ou se você tem interesse em continuar acompanhando minha viagem Se inscreva aqui Acompanhe também no Face, no meu blog Que eu vou compartilhando todas as descobertas E meu Uber chegou Eu preciso ir embora Um beijo Se inscrevam Vai, vai que se eu tiver Vai, vai que se eu tiver Vai, vai que se eu tiver